A Tentação do Poder Mateus capítulo 14, versículo 18 Para a terceira prova, o diabo transportou-o até o pico de uma imensa montanha. Tentando ser convincente, mostrou-lhe todos os reinos da terra, com todo o seu fascínio. O que tem fascinado o seu coração? Você tem certeza de que este vislumbre que tem desejado realmente vem de Deus? O mundo, a carne e o diabo continuarão investindo pesado para seduzi-lo, para que de alguma forma você perca o foco acerca da vontade dele para a sua vida. Uma das grandes e constantes tentações do inimigo sobre sua vida será o poder, exatamente como fez com Jesus. O tentador oferece às pessoas bens materiais, posses terrenas, influência e sensação de domínio sobre os outros. O inimigo quer dar poder para então possuir aqueles que o aceitaram. Esteja atento, pois são convites sutis e enganosos. Contudo, ele nada pode dar a você, pois o inimigo realmente não tem nada, apenas aquilo a que lhe damos legalidade. Não se deixe enganar. Se o usurpador de nossas almas não tem nada para ele, é infeliz e desgraçado, como dará algo a você? Você, fuja de todas as tentações referentes ao poder temporal deste mundo, pois todas têm um impostor por detrás. A cobrança virá até a morte. Se você passar pela tentação do poder e persistir com um coração servo, íntegro e humilde, se não cobiçar os reinos deste mundo, tenha certeza, você será uma bênção. O mundo nunca esteve tão carente de lideranças humildes, compassivas e espirituais. Portanto, fuja de todas as tentações referentes ao poder temporal deste mundo, pois todas têm um impostor por detrás. Amém.